Você que está pensando Só restou ferida Vem pra Jesus Vem pra Jesus Vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Vem, 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 vem Vem sim Vem pra Jesus você também Vem pra Jesus Demorou, demorou Você que está aí Com grande dor no peito E muitos te acusam e falam que não tem mais jeito Vem pra Jesus Vem pra Jesus Vem pra Jesus Vem pra Jesus Pois Ele quer você Do jeito que você é Do jeito que você está Pra te amparar, pra libertar, pra te curar, pra te amar Porque Jesus te ama E eu também O amor de Cristo é o que vive em mim É sim Porque Jesus te ama E eu também O amor de Cristo é o que vive em mim É sim Porque Jesus te ama E eu também E eu também Vem, 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 vem Vem sim Vem pra Jesus você também Você que está pensando Que não tem saída E tanto sofrimento Só restou ferida Vem pra Jesus Vem pra Jesus Vem pra Jesus Vem, vem, vem pra Jesus Vem sim Vem pra Jesus você também Você que está aí Com grande dor no peito E muitos te acusam e falam Que não tem, que não tem mais jeito Vem pra Jesus Vem pra Jesus Vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Pois Ele quer você Do jeito que você é Do jeito que você está Pra te amparar Pra libertar Pra te curar Pra te amar Porque Jesus te ama E eu também O amor de Cristo É o que vive em mim É sim Porque Jesus te ama E eu também O amor de Cristo É o que vive em mim É sim Porque Jesus te ama E eu também E eu também Vem pra gente Pra Jesus Vem pra gente Pra Jesus Antes eu pensava Felicidade Felicidade E nada mais Nada mais Precisaria Se tivesse mil mulheres E vestida em boas contas Ter um cargo importante no mundo Mas não tinha paz Mas não tinha paz Nem sabia a razão Tristeza e angústia Moravam no meu coração Foi aí que eu conheci Jesus Ele me deu a paz Mostrou minhas coisas ocultas E abriu os meus olhos espirituais Por que? Por que? O homem carnal Vive o que vê O homem espiritual Crendo o que não vê Antes eu pensava Felicidade Era ter um carro bom Era ter muito dinheiro Era ter muitos amigos No mundo E que nada mais Precisaria Se tivesse mil mulheres E vestida em boas contas Ter um cargo importante no mundo Mas não tinha paz Não sabia a razão Tristeza e angústia Moravam no meu coração Foi aí que eu conheci Jesus Ele me deu a paz Mostrou minhas coisas ocultas E abriu os meus olhos espirituais Por que? Por que? O homem carnal Vive o que vê O homem espiritual Crendo o que não vê O homem carnal O homem carnal Vive o que vê O homem espiritual Crendo o que não vê O homem carnal Vive o que vê O homem espiritual Crendo o que não vê O homem carnal vive o que vê O homem espiritual, crendo que não vê Por quê? Por quê? O homem carnal vive o que vê O homem espiritual, crendo que não vê O homem carnal vive o que vê O homem espiritual, crendo que não vê Por quê? Por quê? Vamos agora louvar e bem dizer o nome do Senhor E nessa hora exalte e glorifique o teu santo nome Vamos agora louvar e bem dizer o nome do Senhor E nessa hora exalte e glorifique o teu santo nome Pois só o Senhor é Deus É digno de louvor E só Ele reina entre as nações É sempre Emmanuel Desceu subiu aos céus Deixou em nós o Consolador Glória a 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 gl Glória, glória, glória ao nome santo do Senhor. Glória, 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 glória a Ti, Jesus o Salvador. Vamos agora louvar e bem dizer o nome do Senhor. E nessa hora exalte e glorifique o Teu santo nome. Vamos agora louvar e bem dizer o nome do Senhor. E nessa hora exalte e glorifique o Teu santo nome. Pois só o Senhor é Deus, é digno de louvor. E só Ele reina entre as nações. É sempre Emmanuel, Deseu subiu aos céus, deixou em nós o Consolador. Glória, 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 glória ao nome santo do Senhor. Glória, 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 glória a Ti, Jesus o Salvador. Glória, 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 glória ao nome santo do Senhor. Glória, 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 glória ao nome santo do Senhor. Glória, 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 glória ao nome santo do Senhor. Glória, 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 glória ao Senhor. Sempre juntinhos, em comunhão, nunca sozinhos, porque nós temos esse amor que foi firmado por Jesus Cristo. São tanto dois em um, fraternidade, em um só espírito, fidelidade, com união e harmonia, em um só espírito, traz alegria, com união e harmonia. Em um só espírito, traz alegria, e vem as lutas, vem, tribulações, os dois unidos sim, quebra os grilhões, e esse amor rasgou o véu, ligou na terra. Liga no céu, nas minhas falhas, amor, tu vem me completar, na sua necessidade. Felicidade, eu tenho pra lidar, pois Deus nos fez, duas metades, nós nos juntamos, felicidade. Pois Deus nos fez, duas metades, nós nos juntamos, felicidade. Juntando dois em um, fraternidade, em um só espírito, fidelidade. Pois Deus nos fez, duas metades, nós nos juntamos, felicidade. E esse amor rasgou o véu, ligou na terra, liga no céu. Juntando dois em um, fraternidade. Juntando dois em um, fraternidade, em um só espírito, fidelidade. Pois Deus nos fez, duas metades, pois Deus nos fez, duas metades, nós nos juntamos, felicidade. Deus me deu paz, amor, vitória, felicidade, pra cantar ao mundo inteiro sua glória. Estou alegre, alegre eu estou, estou alegre porque Cristo me salvou. Deus me deu paz, amor, vitória, felicidade, pra cantar ao mundo inteiro sua glória. Estou alegre, alegre eu estou, estou alegre porque Cristo me salvou. Antes eu vivia pelo mundo, sempre a procurar sem encontrar, ouvia a palavra. Agora aqui estou, estou alegre porque Cristo me salvou. Agradeço fervorosamente, por onde viver na paz do Senhor, por todas as bênçãos que me deste. Estou alegre porque Cristo me salvou. Deus me deu paz, amor, vitória, felicidade, pra cantar ao mundo inteiro sua glória. Estou alegre, alegre eu estou, estou alegre porque Cristo me salvou. Deus me deu paz, amor, vitória, felicidade, pra cantar ao mundo inteiro sua glória. Estou alegre, alegre eu estou, estou alegre porque Cristo me salvou. Para confortar-me eu cantava, música do mundo sem valor. Agora eu canto para louvar a Deus, estou alegre porque Cristo me salvou. Agradeço fervorosamente, por onde viver na paz do Senhor, por todas as bênçãos que me deste. Estou alegre, alegre eu estou, estou alegre porque Cristo me salvou. Deus me deu paz, amor, vitória, felicidade, pra cantar ao mundo inteiro sua glória. Estou alegre, alegre eu estou, estou alegre porque Cristo me salvou. Deus me deu paz, amor, vitória, felicidade, pra cantar ao mundo inteiro sua glória. Estou alegre, alegre eu estou, estou alegre porque Cristo me salvou. Deus me deu, Deus me deu, é, felicidade, pra cantar ao mundo inteiro sua glória. Estou alegre, alegre eu estou, estou alegre porque Cristo me salvou, Deus me deu paz, amor, é, me deu paz, felicidade, alegre eu estou, estou alegre porque Cristo me salvou, Deus me deu paz, amor, é, me deu paz, felicidade, 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 felicidade O amor esfriaria O amor esfriaria E ele te pergunta cadê teu amor Parar com seu irmão, seja de cor ou não Seu coração aos poucos vai endurecendo E hoje é normal mortos caindo ao chão Famílias em contendas, brigas e disputas Filho matando pai, irmão contra irmão A falta de dinheiro, drogas e enganos E vamos acordar, Jesus é a solução E disse o Senhor que no final dos tempos O amor esfriaria E disse o Senhor que no final dos tempos O amor esfriaria E disse o Senhor que no final dos tempos O amor esfriaria E disse o Senhor que no final dos tempos O amor esfriaria Chacinas, explosões, criança abandonada A guerra interior que cresce em você O fim está chegando, você não acredita O cego é simplesmente o que não quer ver Não vejo mais ninguém chamando pelo outro Cada um com seus problemas eu ouço falar Mas ainda está em tempo de ter um renovo De amor no coração que só Deus pode dar E disse o Senhor que no final dos tempos O amor esfriaria E disse o Senhor que no final dos tempos O amor esfriaria E disse o Senhor que no final dos tempos O amor esfriaria E disse o Senhor que no final dos tempos O amor esfriaria Chacinas, explosões, criança abandonada A guerra interior que cresce em você O fim está chegando, você não acredita O cego é simplesmente o que não quer ver Não vejo mais ninguém chamando pelo outro Cada um com seus problemas eu ouço falar Mas ainda está em tempo de ter um renovo De amor no coração que só Deus pode dar E disse o Senhor que no final dos tempos Amor esfriaria E disse o Senhor que no final dos tempos Amor esfriaria Disse o Senhor que no final dos tempos Amor esfriaria E disse o Senhor que no final dos tempos Amor esfriaria E dizia o Senhor, e dizia o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria E dizia o Senhor, e dizia o Senhor, e dizia o Senhor E aí galera, você escolhe seu destino, Deus dá livre ao invito, escolhe direito Deus é livre e arbítrio, ao homem, se der brecha o bicho entra, se expulsar o bicho some Deus é livre e arbítrio, ao homem, se der brecha o bicho entra, se expulsar o bicho some O inimigo é descarado, ele entra de bicão, não espera ser convidado Você tem que orar, jejuar e vigiar, pois se der uma vacilada, ele vai querer te assolar Não deixa não, você tem que orar, jejuar e vigiar, pois se der uma vacilada, ele vai querer te assolar Deus é livre e arbítrio, ao homem, se der brecha o bicho entra, se expulsar o bicho some Deus é livre e arbítrio, ao homem, se der brecha o bicho entra, se expulsar o bicho some O inimigo é descarado, ele entra de bicão, não espera ser convidado Você tem que orar, jejuar e vigiar, pois se der uma vacilada, ele vai querer te assolar Não deixa não, você tem que orar, jejuar e vigiar, pois se der uma vacilada, ele vai querer te assolar O mundo é uma lavoura, a gente colhe o que planta, por isso plante coisas boas e o que é ruim apague da lembrança Plantando uma bufetada não dá pra colher carinho, plantando desunião você acaba ficando sozinho Semeando milho não tem que correr feijão Não é necessário ter sabedoria para entender essa situação Não é necessário ter sabedoria para entender essa situação O mundo é uma lavoura, a gente colhe o que planta, por isso plante coisas boas e o que é ruim apague da lembrança Plantando a traição você escolherá infidelidade, semeando desunião certamente brotará a falsidade E você também colhe muito mais do que plantou Plantando amor, a paz e a harmonia passa a colher o fruto de valor Plantando amor, a paz e a harmonia passa a colher o fruto de valor O mundo é uma lavoura, a gente colhe o que planta, por isso plante coisas boas e o que é ruim apague da lembrança O mundo é uma lavoura, a gente colhe o que planta, por isso plante coisas boas e o que é ruim apague da lembrança O mundo é uma lavoura, a gente colhe o que planta Por isso plante coisas boas e o que é ruim apague da lembrança O mundo é uma lavoura, a gente corre o que planta Por isso plante coisas boas e o que é ruim apague da lembrança O mundo é uma lavoura, a gente corre o que planta Por isso plante coisas boas e o que é ruim apague da lembrança O mundo é uma lavoura, a gente corre o que planta E aí, irmãozinho, o que você tá plantando aí, cara? É, vê direito, vê direito, hein Você vai plantar e vai colher Quem sabe você já tá colhendo, hein É